Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos começar aqui mais um vlog pra vocês, mostrando os preparativos da nossa festa de um milhão. E temos notícias maravilhosas pra dar pra vocês. Gente, a primeira notícia boa é que a gente já conseguiu o salão, aonde vai ser a nossa festa de um milhão de inscritos, gente. A gente vai mostrar pra vocês aqui agora como que é o salão, pra vocês entenderem, porque a gente acabou de fechar, né amor? Então a gente tá tão feliz que a gente quer mostrar todinho pra vocês. Não é só o salão, a gente tem mais novidades também. Mais novidades, mas vamos por etapas, né? Primeiro, gente, eu quero mostrar pra vocês, olha só que coisa mais linda esse clube, gente. Aonde a gente tá... Aqui tem duas piscinas e olha só o tanto de verde. Eu amo, eu amo verde, amo mato, amo natureza. Quem aí lembra que esse salão vai ser o mesmo salão que a gente fez a festa da Laurinha, de um aninho da Laurinha. E aqui se chama a ABB de Rancharia, meus amores. Eu vou deixar todos os contatos da ABB aqui na descrição do vídeo pra você que mora aqui na região. Se você quiser fazer uma festa aqui um dia, você pode fazer, gente. E aqui na ABB também são dois salões. Tem esse aqui que é o principal que a gente vai fazer. Olha só, esse aqui é o salão principal. Aí tem esse aqui também, ó, que é a frente, ó. Olha só. A frente, ó que lindo, gente. É tudo muito lindo aqui, meus amores. E também tem um salão do fundo que é um pouco menor. Pra se você quiser fazer uma festa menor, é lá no fundo também tem um salão menorzinho. E aqui na ABB também, gente, além das piscinas, eles têm quadras esportivas, eles têm academia, tem bastante área pro seu filho brincar, bastante área de lazer, gente. É muito lindo aqui. A gente vai entrar aqui agora e vai mostrar... Eu tô sorridente porque eu tô feliz, tá dando tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai entrar lá dentro agora pra mostrar pra vocês todos os detalhes, pra vocês entenderem como que vai ser a nossa festa de um milhão de inscritos. Olha só, meus amores, como é grande. Como é lindo aqui. Já me baixa a recordação da aniversidade da Laurinha. Da festa da Laurinha. Então, só pra explicar pra vocês que a gente fez a festa da Laurinha aqui, mas era assim, ó. Tá vendo todas essas aberturas aqui? Era fechada. É como se fosse uma parede de draw-wall, né, amor? Não, é uma parede. É uma parede de draw-wall. Aí fechou aqui e aí a gente usou só esse salão aqui na festa dela, ó. Acho que vocês, quem é dessa época do canal, lembram, olha só. Então, a festa dela foi aqui. E já é um salão lindo essa parte aqui. Mas aí tem essa outra aqui, que é uma parte bem maior, ó. Gente, tá com essas cadeiras porque vai ter um evento amanhã aqui, tá? Mas olha só o tamanho que é esse salão. Aí lá na frente tem um palco. Acho que vai ser aqui, né? Olha só que lindo o palco. Olha só que lindo a iluminação, a janela, gente. Tem ar-condicionado, ventiladores. Então, gente, isso aí é pra vocês verem como que a BB aqui de rancharia é bem equipada nos salões, você viu? Tem ventilador, ar-condicionado, iluminação e é maravilhoso porque na sua festa você não vai passar calor. Isso é muito importante, né, porque... Se preocupa muito com a pessoa, com o cliente, entendeu? Com o bem-estar dos convidados. Porque o calor que faz aqui em rancharia, então, a festa, imagina se não tiver ar-condicionado, não tiver ventilador, a pessoa passa mal aqui no salão. E é legal que eles se preocupam tanto, porque olha o tanto de ar-condicionado. Olha o tanto, ventilador. Tem ventilador também. Do lado de lá também tem ar-condicionado. Do outro lado também tem. Lá em cima, no outro espaço, também tem ar-condicionado. Então, você que quer fazer sua festa, você que quer organizar um evento, tudo, só correr aqui pra beber, entendeu? E outra coisa, né, amor? É, agora eu quero mostrar pra vocês... Agora eu quero mostrar pra vocês aqui o palco, que eu tô apaixonada nesse palco, porque eu já tô imaginando a nossa decoração. Então, primeiramente, gente, isso daqui vai sair... Só que você tem que avisar que vai ser domingo que vem, gente. Domingo que vem vai ser a festa, se Deus quiser. Isso daqui vai sair, né? Ó, isso daqui vai sair, porque toda essa armação aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Toda essa armação é do evento que vai ter. Então, aqui vai ser só o palco. E aí, a gente vai colocar DJ, a gente vai colocar a nossa decoração, eu acho que vai ficar aqui, né, amor? Isso aí. Então, gente, a gente ainda vai ver com o decorador pra ver aonde a gente vai colocar as coisas. Ah, e tem uma novidade. Graças a Deus, meus amores, conseguimos fechar com o decorador Bruno, entendeu? É o Brunão Eventos, meus amores. Brunão Eventos. Então, graças a Deus, ele que vai organizar toda a decoração. Então, o espaço tá fechado e a decoração tá fechada, graças a Deus. Agora, você que quer participar desse sonho, entendeu? Dessa festa de um milhão, você que tem uma empresa e quer divulgar a sua empresa e quer ajudar a gente também, a gente se reúne com a gente nessa festa, né? Vamos deixar nosso e-mail aqui na descrição pra você tá entrando em contato com a gente, pra gente conversar, pra gente negociar, né, amor? Isso aí. E a gente tá felizão. Olha só, gente. Meus amores, muito obrigado, né, pela oração e pela torcida de vocês, entendeu? Que, graças a Deus, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai, vai dar tudo certo. E eu já não vejo a hora de eu estar aqui, ó. Dançando, né, amor? Eu tava pensando em chamar o Kevinho. MC Kevinho? Será que ele vem? Eu vou entrar em contato. MC Kevinho, entra em contato com a gente. Então é isso, gente. Brincadeira, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar pra quem? Vamos mostrar pro pessoal a loja de um real, cara. Ah, é verdade. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, agora nós vamos embora, né? A Cacá tá lá no carro junto com a Laurinha, porque a Laurinha dormiu no meio do caminho, então a Cacá ficou com ela no carro. Mas a Cacá disse pra mim, a minha irmã, pra quem não sabe, disse pra mim que aqui em racharia tem uma loja de um real que eu não sabia que tinha, gente. Uma loja de um real, meus amores. Meus amores, quando ela falou isso, eu não acreditei, cara. Um real, loja de um real. E o tanto que eu pedi, vocês sabem, o tanto que eu pedi, que eu sou louco por loja de dez reais. Imagina loja de um real. Então, a gente ficava louco na loja de dez reais, vocês imaginam agora na loja de um real, a loucura que nós vamos fazer. Mas eu tô curiosa pra saber o que que tem de bom nessa loja. É, porque um real é muito barato, né, amor? Pra ter coisa numa loja por um real. Então, a gente vai lá ver e eu vou levar vocês junto comigo. E você que quer fazer parte, não esqueça, viu? Quer fazer parte dessa festa, tem que ter uma empresa, entra em contato. Vai tá aqui na descrição, viu? Fica que você tá me agarrando. Eu te amo, eu tô muito feliz. Olha lá, olha lá o espaço, olha lá o espaço, gente. Olha, gente. Eita, Deus. Bora. Bora com a gente mostrar essa loja pra vocês. Então, gente, já cheguei aqui na loja de um real. E o que mais tem aqui é doce, meus amores. É besteira mesmo, viu? Não pode não, Cacá. Nem percebi que eu tava fazendo. Então, gente, o que mais tem aqui é doce e danones, assim, ó. O que eu achei interessante é esse daqui, ó. Tá vendo que é o chamito? Ele é o pacotinho todo por dois reais, não é nem um real. É dois reais. Só que compensa muito mais do que no mercado. Porque no supermercado não é dois reais, gente. É muito mais caro. Então, tem alguns doces, tem algumas coisas pra cozinha ali, ó. Só que não é nada muito interessante, sabe? Só que tudo também é por um real, tá vendo? E agora você que gosta de doce. Olha só. Salgadinho, batatinha. Olha só, gente. Então tem uma variedade muito grande de salgadinho. Por um real, tá vendo? Aqui tem alguns doces. É uma lojinha bem pequenininha, gente, de um real. Aqui tem algumas bolachas, ó. Tudo um real. E ali naquele setor é pra cozinha, tá vendo? Tudo um real também. Algumas coisas até compensam, mas não são muito bonitas assim, tá? Até porque, né, gente, um real é muito barato, né? Ó, pipoquinha por um real. Olha só, esse aqui eu achei bem interessante, ó. Caixinha de cereal, um real. Isso aqui vale por uma refeição, né? Então lá dentro, algumas coisas bem interessantes. Ó, batata palha. Meus amores, vou fazer um resumão aqui pra vocês dessa loja do um real. Porque eu fiquei decepcionada. Sabe o que aconteceu? Primeiramente, quando eu cheguei lá e comecei a filmar, a moça da loja disse que não poderia filmar. Só que mesmo assim, ainda filmei um pouquinho ali. Vocês perceberam que eu falei um pouco baixo. Eu continuei filmando, porque se eu disse pra vocês que eu ia filmar, eu filmei, gente, a loja. Só pra vocês conhecerem. Só que, gente, fiquei decepcionada com a loja. Eu fui com uma expectativa. E na realidade, primeira coisa, porque se tá lá na placa que é a loja do um real, eu acho que ele tinha que vender tudo por um real. Tá certo, gente, que o Yakult, ele super compensa por dois reais. Ele compensa, mas não tá o preço que tá escrito na placa da loja, né? E outra coisa também. A gente vai numa loja, tipo, que nem eu vou na loja do dez reais. Mas quando eu chego lá, eu fico super impressionada do tanto de coisa que tem por dez reais que valem a pena, assim, sabe? Que é coisas legais, que você se encanta realmente com a loja. E ali, eu vim com toda a expectativa na loja do um real. Não tem nada de tão interessante. É coisas que, às vezes, nem compensa pagar um real. Como, por exemplo, aqueles copos bem de plástico, assim, sabe? As coisas pra cozinha. Não compensa pagar um real naquelas coisas da cozinha. Então, eu peguei só o Yakult mesmo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, eu peguei só o Yakult, peguei bastante. Porque é coisa que a Laurinha toma e a gente também gosta, né? Quem não gosta desse aqui? Esse aqui é de marca ainda, gente. Mas, enfim, eu fiquei meio decepcionada. Agora começou a chover. Ó, por isso que eu ia que a cara correu pro carro. Eu vim gravar aqui pra vocês, né? Meus amores, acabei de chegar aqui na casa da minha mãe. Olha quem que tá com saudade de vocês aqui, ó. Olha quem tá com saudade. Eu mesmo. Tô morrendo de saudade. Morrendo. Sabe o que é morrendo? Vão dar de ver todos vocês de uma vez só. Eu falei assim, mãe. Você fala assim que tá com saudade de dar um abraço e cada um de vocês. Eu falei, mãe, você não conhece? A gente não conhece cada um de vocês. Mas a gente já tem o amor e o carinho por vocês, né, mãe? De coração. Eu mando um abraço e um beijo pra todos vocês. E vocês aí recebem. Gente, eu mostro pra ela as mensagens de carinho e tudo, né? Que vocês mandam, né? Que vocês escrevem nos comentários, né? E ela fica tão feliz, meus amores. Quando eu falo pra mãe, olha esse comentário aqui, ó. É falando assim, tem gente que fala assim, vózinha, né? Você é minha vó, dona Cícia. Você é minha vó, viu? Sou mesmo. Eu sou mesmo, vó de todos. E ela fica feliz, gente. Fico mesmo. Vou lá buscar minha mãe. Minha mãe daqui a pouco vai sair do serviço. Eu vou buscar ela. Meu pai aqui tá aqui dentro. Fala oi. Oiêê. Oiêê. Meu irmão também tá lá na academia trabalhando. E a Anny tá aqui, gente. O que que acontece? Tá chovendo. Aí ela não quer descer, ó, do carro. Porque tá chovendo. Olha lá. Tá fazendo companhia pra Laurinha. E a Laurinha tá dormindo, entendeu? É. Gente, depois que o Reginaldo pegou a mãe dele e levou pra casa, ele falou que o carro estava muito sujo, gente. Sabe o que que ele vem fazer? É dar um talento no carro. Vou mostrar pra vocês que ele mesmo está lavando o próprio carro. Aqui no posto de gasolina. Porque aqui tem um lava-car, tá vendo? É um posto de gasolina. E aí, como o moço ele tá demorando, aí ele tá ajudando. Olha lá. Lavando o carro. Pensa num dengue que esse Reginaldo tem com esse carro, gente. Ele lava, ele mesmo insera, ele mesmo aspira por dentro. Olha só, tá lá esfregando. Olha só quem acordou, amor de Deus do céu. Tava dormindo dentro do carro, gente. Olha só, tá até toda suadinha, ó. E como tava chovendo, aí o carro tava fechado. E tava muito calor dentro do carro. É verdade. Cadê o papai? Cadê o papai? Papai, chama o papai. Papai. Ô, amor, você chama o papai. O papai tá lavando o carro, meu amor. E, gente, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Esse posto de gasolina é aqui na Avenida de Rancharia. E na plena avenida, olha só o que eu encontrei, gente. Dois pés de manga carregado de manga. Olha só isso aqui. Ó. Então, gente, ó. Bem aqui na Avenida tem dois pés de manga, ó. Tá vendo? A pé no chão tá cheio de manga. E caiu dos pés. Olha só que coisa linda. A diferença, meus amores, é que em Cidade Grande não tem manga assim, meus amores. Lá em Santa Catarina mesmo você só acha manga no mercado. Na rua, assim, ó, não se acha manga. Eu tô quase no lado do outro lado pegar manga depois. Vamos, Cacá, comigo, ela pegar a manga? Dois reais. Cada manga que a Cacá tá... Dá vergonha, gente. Mas olha só, bem no meio da avenida tá cheio de manga. Cacá tá... Cacá tá... Cacá tá... Cacá tá... Cacá tá... Meus amores. Mas a gente foi levar a Laurinha pra brincar um pouquinho na praça. E a gente viu que quem acharia abriu uma sorveteria que é só de açaí, que é a açaíteria, né? Olha só. E a gente pegou por serve self. Cacá tá aqui também, ó. E a gente vai finalizar esse vídeo pra vocês aqui, então, comendo esse açaí delicioso. Olha só, gente. Eu que montei, ó. Os dois açaí. Eu peguei um diferente do outro. Pra ficar uma delícia. E a Laurinha tá se deliciando, gente. Ela ama açaí. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tenha ficado feliz junto com a gente, tá? Com a gente tá muito feliz. Deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Segue a gente lá no nosso Instagram. Pra você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Super beijo pra vocês. Dá beijo, Cacá. Cacá, manda um beijo. Manda um beijo pro mundo. Dá um beijo, Rosi. Beijo, Cissa. Beijo, amor. Beijo, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.